Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Kaduriki E retornamos com mais um vídeo de Templos de Nostalgia, Streets of Rave Voltamos com o episódio número 7 Nós já, opa, botou errado Nós já enfrentamos 6 boss Foi o Tio do Facão O Wolverine Aí o lutador de WWE Aí depois foi o Gordinho que solta o Katon Aí depois foi a Blade, a parqueira que faz o Kageboot Foi o Wolverine e o seu irmão O Felipe de novo E agora estamos aqui, o elevador É verdade, é quase sempre o elevador Eu não lembro que bosta é Ah, essa fase não tem bosta Lembrei, ela é só o elevador só É legal jogar o povo pra fora do elevador Saiu 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 Troca Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vamos esperar em cheio, ele acabou É maravilloso Sai isso Sai, sua arbãe Sai tudo fundo aqui Perdoe Quero Perdoe Duco 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 Ai Duco 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 Tudo Duco 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 TUDO MUNDO PULIMBOOOOOO Seus bando de bosta Vem, vem, vem mais, vem Cadê as policiazinhas? As policiazinhas não aparecem hoje Hoje não, hoje Nessa fase Achei, chei, chei de ninjas Uhul, ninjão vermelho Toma, sai, tudo mundo Ai, filho da puta Toma a polícia que eu to morrendo mesmo Me ajuda, poleuza Nossa, que pera O efeito não é muito bom, mas o som Ah, morri O som do explosão É muito... Ai Ai, 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 ai Seus puto Toma no cu de vocês Sai 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 Vem, vem, vem Seus bosta Toma Nossa, eu apanhei ele Agora hein, cara Eee Eee Nossa, eu vou pica pau agora Eee 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 Não, sua vadia Nossa senhora Nossa senhora Toma 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 Aqui foi todo mundo pro limbo! Parece mais! Toma! 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 Ai, aqui é da mãe! Sai daqui! Sai! 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 Ah! Desgraçada! Eu tava com duas risas no começo da fase! É isso! E é isso aí! Não dá pra dar pausa agora! Então a parte 7 fica por aqui, gente! Eu morri pra caralho! E eu tô indo pra última fase, o 8! Que... eu não lembro o que acontece na fase 8! Eu só sei que é dentro de um prédio! Então é por isso que a gente acabou de entrar! É por isso que não pode se usar a polioça! Não pode chamar a polícia! Então vai ser só um soco mesmo! É isso aí, pessoal! Peço que deem like! Favorito! Espero que vocês tenham gostado! Assistam as outras partes e aguardem o final épico! Ai! Ai! Me arranhei! E é isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo! Falou, galera! Tchau! Tchau, galera! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL